Oi galera Fala galera, beleza? Tudo bem? Problemas aqui pra colocar a câmera Problemas técnicos mais Tá meio escuro, né? No teste tava melhor Pera aí galera, vai falando com a galera aí Ele vai falar do filme Hoje a gente vai falar de Chucky Manda a série do brinquedo assassino Quem conhece Já sabe Quem é o brinquedo assassino E coisas No caso, eu vou contar aqui a história dele Tá? Era um cara que tava fugindo da polícia Aí de repente Ele pegou um boneco E usou tipo assim uma magia pra entrar no corpo do boneco Aí depois disso O menino comprou um boneco E era ele Então galera, não sei se vocês conhecem Se todo mundo, quem vai assistir esse vídeo Conhece aí a A série do Chucky O porquê Que existe o Chucky, né? Então ele tava fugindo da polícia Realmente, ele entrou numa loja de brinquedos Na correria, levou um tiro e tudo mais Tava lá morrendo E ele tinha conhecimento de, acho que de magia negra Era sei lá E ele viu um dos bonecos lá Que na época era um boneco bonzinho É uma série de filmes da década de 80 Começou na década de 80 E foi até os dias de hoje Ainda mais que vai lançar a série Ele botou a mão no bonequinho E começou a falar uns bagulho E transferiu a alma dele Charles Lee Ray Transferiu a alma dele pro Chucky Por isso que é Chucky Chucky é abreviação de Chucky E aí começou O filme fez muito sucesso na época E começou a série de filmes brinquedos assassinos E aí eu acho que, não lembro Foram um, dois, três Aí depois começaram lá Culto de Chucky Maldição de Chucky Filho de Chucky Filho de Chucky A esposa de Chucky A noiva de Chucky E tudo mais Aí a gente vai acelerar tudo O primeiro filme Na minha opinião é o melhor Ele era meio animatrônico Acho que usavam animatrônico e tal E então Aí vai chegando na época da tecnologia Na noiva de Chucky e tal Eu gosto muito o visual dele Que ele tá cheio de cicatriz Eu gosto desse visual Que no caso a gente vê que lá no No penúltimo filme da franquia É, a gente percebe que lá A menina, a mulher lá O Chucky tá todo bonitinho E de repente ela percebe que é uma máscara E o Chucky tá todo cicatrizado É, é verdade E no, aí no último Então eu gosto desse visual dele cheio de cicatriz No entanto no último No último filme Que eu acho que é o A Maldição de Chucky O Culto de Chucky O Culto de Chucky Um deles aí Que aparece um monte de Chucky Isso aí me incomoda bastante E eles colocaram É, eu acho que CGI nele E ele não ficou muito legal Não era o animatrônico A hora que ele tá andando e tal É CGI A hora que ele tá parado É o boneco Então, beleza E fica meio que em aberto Porque no final do último episódio Ele vai pro corpo de um menino E a noiva de Chucky volta pro corpo dela Ah não, de uma sósia, né? Da atriz que fazia ela, né? É Da atriz que fazia É, da atriz lá É, tem um lance de quarta parede aí Um pouco aí É Então É Apareceu uma mensagem aqui Da operadora Então E fica meio em aberto Então você vê No final do último filme Tá lá Ele na casa lá Tal Com a moça Que é a noiva dele E E ela tá E ele tá no corpo de uma criança A gente entende que tá no corpo de uma criança E tá vivendo lá No meio de outras crianças E acaba aí Aí Que que acontece Eu não sei Que que Calma É o final sim É o final Não É o final da franquia Ah Final da franquia O último filme é assim Último filme Ele entra no corpo de uma criança Ela entra A boneca Entra no corpo da atriz Que faz ela A Jennifer Calma Calma Depois você fala Calma E E acaba aí Acaba aí O que que você tá falando O que que você acha Mas aí não é o final do filho Que o filho entra no corpo de uma criança real E a mãe entra no corpo de uma pessoa normal também Putz Agora você me pegou Não O culto de Chuck Acaba com O Chuck E a esposa no corpo de outra pessoa E num carro Sai num carro Sim Mas aí depois tem o outro Que acaba numa casa Depois tem o seguinte Não Quanto de Chuck é o último Quanto de Chuck é o último Quanto de Chuck é o último Mas como é que eles saem dessa casa Como é que eles saem dessa situação que eu tô falando Ah Depois daqui Eu não lembro Mas depois eles vão pra Andar aquela mulher que Que é de carreira de rodas Ela Foi lá pro asilo se eu me engano Aí O último filme Acontece no asilo Pra depois vir o reboot Não acho que você tá enganado Não tô não Tem um filme que termina do jeito que você tá falando mesmo É o filho Lembra que o filho mata o Chuck? Ah Agora você me pegou Hum É eu lembro que realmente Ele tá falando aqui Que tem um Que tem um outro filme depois Que tem uma moça que anda Usa cadeira de rodas Mas ela tá na maldição de Chuck O filme anterior Aí depois ela vai pro filme seguinte O seguinte Que tem o Que tem um menino Que tá grande E tem a cabeça do Chuck Lá dentro da casa dele Ah é Que ele fica torturando a cabeça do Chuck Mas tem um dos filmes que o final É o final Eles vão pra uma casa Tanto é que parece que a série vai começar a partir daí Mas aquilo lá é o filme É o É o final do semente Do filho Porque Lembra que uma Aparece de repente e pega O filho lá Aquela mão do Chuck No caso E a E a Noiva Tá com o corpo de uma Uma mulher E o filho tá no corpo de um filho mesmo Uma criança mesmo É Isso aí não é o último filme Ah bom Então beleza Então eu não lembro Então o final do último É aquele que Entra na Mulher da cadeira de rodas No final E ela fica com a mulher do Chuck No final Entra dentro do carro e vai embora Aham Esse é o final de tudo Aham Então eu acho que ele tá Eu acho que ele tá correto Eu lembro Porque pra mim que tava numa casa E tal Isso aí é maldição de Chuck Numa festa de criança Acaba ali Isso aí é o filme do Do filho Isso aí é o final do filme do filho É o final do filho de Chuck Então mas como é que dá sequência depois disso Aí A partir dessa casa dessa festa A mão do Chuck pega a mão Bega a cabeça A cabeça O rosto do filho E acaba assim Bom Então é tudo bem Aí depois e os filmes mais recentes Então beleza Mas é bom Enfim eu me confundi com alguma coisa Então eu tenho que reassistir Assistir de novo É meio chato É meio xarope Os filmes do Chuck Os mais novos É meio xarope Depois do culto Mas enfim É aí Então é aí que eu ia entrar agora Aí a gente não sabe porque cargas d'água O criador Sei lá Vendeu a franquia Cedeu a franquia Ou quiseram fazer um filme novo do Chuck E esse filme novo Ele tá na Ligado a tecnologia Uhum Tem uma molecadinha nova aí A gente percebe lá Que no caso Que são os heróizinhos do filme Tem que contar a história do filme E o Chuck Ele é ligado a internet Uhum No caso É simples Não tem um espírito Na verdade é um chinês Que fica bravo lá Uhum E mexe na programação do boneco Pra ele fazer tudo que é de ruim É E não ter segurança nenhuma Tipo imagina o Robocop Tirar a programação do Robocop É o que fizeram com o Chuck É que vem aquele desenho lá do Do Chuck Do Robocop e do Instagram do futuro Que acabaram com tudo É Aí então ele Ele fica sem freio né Então tipo Ele leva tudo ao pé da letra Ele quer ser amigo do menino Que é dono dele e tal E aí Como os outros parecem que não gostam muito dele Do menino Os outros amiguinhos O Chuck quer matar os amiguinhos Porque eles não gostam do menino Mas no final a gente percebe que é uma ideia boa né É E só que aí a gente não sabe como é que vai ser isso Eu não sei nem como é que tá no IMDB Você podia puxar aí né Ah eu vou puxar Como é que tá o filme novo no IMDB É que ele chama só Chuck Eu acho É que é o Chuck E aí galera O que que acontece Agora foi anunciado Já tá pronto inclusive Vai estrear no Syfy Acho que nos próximos dias Semanas ou meses aí Não não coloca só Chuck No IMDB Não É um reboot pra saber mesmo Vai ter a sequência To Display 2019 É Vai ter agora Brinquedo assassino 5.8 5.8 É uma nota média É uma nota média Uhum Vai ter agora a série Que Que é Ah o nome do Chuck é Bud Tem que lembrar disso que é Bud Bud Ah esse novo é Bud Uhum E o antigo era Era Amiguinho Como é que era mesmo É Dolinho O nome do antigo É esse novo é Bud O outro pequeno era Bud 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 Sei lá esqueci Não sei Ninguém lembra né Não sei Esses vídeos são legais assim Viu galera Vocês tem que ir se acostumando Vocês tem que errar Até a iluminação assim ó Tá meio soturna agora Porque tá anoitecendo E tal É fica legal assim Vocês tem que ir se acostumando Com vídeos assim Que é a vida real É a vida ao vivo galera É a vida é essa Então assim Agora vai ter a série Iniciante da vida Ó a gente já tá aqui no IMDB galera A gente gosta do IMDB A série de TV que vai estrear agora IMDB é a melhor coisa que existe Pra anotar Que vai dar sequência Aos filmes Aos filmes Não vai ignorar esse da internet Entendeu Então já tá aqui ó Piloto outubro de 2021 Temporada Deixa eu ver aqui Se vai ter aqui Procure episódios Deixa eu ver se vai ter aqui Mostra quantos tem Quantos episódios Ó já tá previsto aqui Pra 10 episódios Da primeira temporada E vai estrear em 12 de outubro O piloto É dia das crianças 12 de outubro Como assim Tudo a ver Brinquedo assassino Tudo a ver gente ó E vai chamar Chucky também Tá Então é isso aí galera Aí se o pessoal Conseguir pesquisar Chucky Ou vai ser a série de TV Ou vai ser o Chucky normal Então assistam assim galera Mais pela nostalgia mesmo E depois assistam também O da internet Pra fazer a comparação Entendeu Porque É um filme ruim Mas ao mesmo tempo Que ele é ruim Ele dá uma boa ideia Ele tem uma boa ideia É trash né É trash Sem falar aqui Trash lixo Ah é lixo É trash A gente fala filme trash Que é um lixo legal Entendeu É eu li E porque vem desde a década de 80 E tá aí até hoje né Então quer dizer A gente vê que uma série Que sobreviveu Se eu não me engano O criador era novo Novíssimo Ele tinha 20 e poucos anos Quando criou o brinquedo assassino E tá aí até hoje Então por isso que é uma É uma franquia que passou aí As décadas né Que nem Space Game né Tá vivo até hoje Aí você já me pegou Quem que tá vivo até hoje Não Space Game Tô querendo dizer Ah o Space Game tá vivo até hoje Tô querendo dizer o filme Ah tá mas tô dizendo que Tudo bem Sim tudo bem Aí eu concordo Mas tô falando que o O cara que criou o brinquedo assassino Tá vivo até hoje Ah O criador Beleza galera Então é o brinquedo assassino Chucky É que nota você dá pra tudo Ah pra tudo cara Eu diria que seria uns 9, 8 Uns 9 Uns 9 e meio Tudo isso Ah 9 e meio Você é generoso assim com os filmes Ó galera É que eu tá contando os É que o Ó Eu tô falando em tudo Eu vou dar nota 6 e meio 7 7 7 6 e meio 7 É Porque eu acho que Que tem os pontos altos Pontos baixos Por ser uma franquia que durou tanto tempo Por ter a noiva de Chucky O filho de Chucky Por ter o brinquedo assassino da internet Então 6 e meio 7 Pelo 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 Pela obra toda O filme Reboot eu daria uns 7 e meio E todos os filmes normais eu daria uns 9 e meio Tudo isso? 9 e meio? Uhum Você é generoso Eu só não dei 10 Porque as vezes é um pouquinho chato Nossa Você é generoso Acho que você não assistiu nenhum assim com vontade Mas tudo bem Galera Beleza? É isso aí Até o próximo vídeo Bye Beleza Tchau, tchau.